E aquela criancinha se torna um novo apostólico, ou uma nova apostólica, participante da família apostólica nesta igreja. Então, aquele espírito, aquela criança, aquele anjinho vai crescendo com sabedoria e guardada pelos anjos. Porque o anjo da guarda fica ao lado da criança e também do apostólico fiel. Ele não se reencarna, porque não existe isso. Mas ele fica ao lado do apostólico fiel, o anjo da guarda. Então, fica guardando, amparando e, muitas vezes, inspirando, dando sabedoria, dando mais fé, dando ânimo e coragem, para que a criança se desenvolva na fé. E, se for um adulto, também, para que esse adulto tenha muito ânimo de obedecer com amor à nossa doutrina e ser fiel à nossa disciplina, para continuar merecendo a guarda ou amparo do anjo. E o anjo fica ao lado do fiel. E a criancinha, no caso, também vai crescendo, vai se desenvolvendo, materialmente e espiritualmente. Porque a nossa doutrina é verdadeira, irmãos, e alimenta o espírito da pessoa e também das crianças apostólicas. E, quando a criança está, mais ou menos, com 12 anos, 12, 13, 14 anos, é uma idade própria que ela pode pedir o batismo nas águas, para continuar firme neste santo caminho, declarando publicamente a sua fé em nossa santa doutrina. Então, ela é batizada nas águas ungidas, na sede da igreja apostólica. E, no ato do batismo, o nosso Deus aproxima o seu trono para ungir as águas batismais em nosso tanque. Então, com 12, 13, 14 anos, aquele jovem já tem entendimento, já sabe o que ele quer. E, se ele quer servir a igreja e ser fiel e também declarar publicamente a sua fé em nossa doutrina, ele, então, é batizado nas águas. E é interessante, irmãos, a Santa Vó Rosa nos explicava muito sobre o valor do batismo. E ela nos dizia, se um jovem, por exemplo, nasceu com o dom da observância, aquele dom, se ele se tornar um obreiro, poderá ser aperfeiçoado e usado por Deus. E aquele jovem poderá ser um obreiro muito valoroso. Porque, com o dom da observância, ele tem facilidade de perceber as coisas, de vigiar o povo, de tratar muito bem o povo que se dirige às nossas reuniões, e até mesmo para a manutenção de nossos templos. Esse dom é muito importante. E cada pessoa, irmãos, Deus dota de nascença, de uma virtude. E também dota de nascença a pessoa para ela exercer, por exemplo, uma profissão. É um dom natural. Por isso, uns têm facilidade em realizar um trabalho, outros têm facilidade de realizar outro trabalho. É uma vocação natural que recebeu de Deus no seu próprio espírito, no ato em que Deus criou a sua pessoa. Então, um jovem que tem um dom assim, ao se batizar nas águas, aquele dom é aprimorado e ungido. E se ele quiser ser um obreiro, ele terá facilidade em ajudar nos trabalhos das nossas reuniões, por causa daquela vocação natural, dom de observância. Há outros, por exemplo, irmãos, que nascem com o dom da música no espírito. E ao serem batizados em nossas águas ungidas, batismais, aquele dom natural da música é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E a pessoa se batizando nas águas dá condições de Deus dominar a sua pessoa, dominar o seu espírito e aproveitar a sua vocação natural para o trabalho desta igreja. E aquele jovem poderá se tornar num bom corista, até mesmo num bom solista, e muitas vezes também muito apto para tocar instrumentos na orquestra de nossa igreja, seja na sede ou em qualquer uma de nossas congregações. Então, vejam também o valor do batismo para esse fato muito importante. E se a pessoa ou o jovem, por exemplo, ao nascer recebeu o dom da palavra? É também uma vocação que Deus dá ao Espírito. E é muito importante, porque um jovem que possui no Espírito o dom da palavra, ao ser batizado nas águas, ele entrega o seu espírito, o seu dom, na mão de Deus. E Deus pode ungi-lo ainda mais, aperfeiçoar muito mais esse seu dom, e se ele se tornar um obreiro, ele poderá ser um ótimo pregador, com facilidade de expressar o que a Santa Vó Rosa lhe inspira na hora da mensagem. Entenderam? Então, o batismo tem significados muito lindos. E o principal, os irmãos conhecem, através da nossa doutrina, é sepultar nas águas o passado. Se a pessoa entra em nossa igreja já adulta, ao se converter, ela recebe a unção do Espírito Santo e o perdão. E se converte a nossa fé. Mas no ato do batismo nas águas, ela justifica perante Deus a sua fé em nossa doutrina e nesta igreja apostólica. A sua fé na Santa Vó Rosa como consolador, a sua fé e confiança no Santo Primaz e Irmão Aldo como o último profeta de Deus, e supremo pastor do rebanho apostólico nesta igreja. Então, submersa na água, aquele candidato ao batismo, ou aquela irmã apostólica que também se sujeita ao santo batismo, em nossa sede, em nosso tanque batismal, Então, ao ser submerso na água, todo o passado da pessoa fica sepultado. E Deus perdoa todo o passado da pessoa. E perdoa de um modo completo que nunca mais ele se lembra do passado. E a pessoa ressurge com seu espírito inteiramente renovado, ungido, abençoado, vivificado e consagrado para uma nova vida com Deus, religado ao reino do céu, e a semelhança dos anjos. E os anjos ficam na sua companhia. Não reencarnam, não, porque isso não existe. Mas ficam ao seu lado, dia e noite, guardando a sua pessoa, porque a sua pessoa se torna numa propriedade exclusiva de Deus e do reino do céu. E o seu nome é escrito no céu pelos anjos, no livro da vida. Então, vejam que um jovem que se batiza assim, pode então servir muito bem a Santa Vó Rosa na obra apostólica desta igreja profética na Terra e pode ser muito útil. E depois ele prossegue em sua vida normal. Se quiser, quando tiver idade própria e condições materiais, poderá assumir, por exemplo, o compromisso do namoro com outro apostólico. Ou, se for o caso de um apostólico, com outra apostólica. Então, segundo a nossa fé, devem assumir compromissos os dois, pertencentes a esta igreja. E o namoro, os irmãos, sabem como é a nossa doutrina para que a pessoa possa continuar merecendo a guarda dos anjos na sua companhia. Deve ser com muito respeito, porque é um preparo para um novo lar. É o preparo para a formação de uma nova família conforme os planos de Deus. Então, o namoro, irmãos, é simplesmente para ambos se conhecerem, terem um diálogo franco, com todo o respeito, sem abuso nenhum. Porque, se são apostólicos ungidos, consagrados e santificados, o namoro é um compromisso que assumem diante de Deus, para cumprirem a justiça e a vontade do Pai, como filho e filha de Deus. Então, é simplesmente para se conhecerem melhor, para ver se vai dar certo o casamento, para ver se se combinam bem. É isso, o namoro. Não é como as pessoas do mundo que abusam de um modo muito triste numa libertinagem que é reprovada por Deus. Um namoro escandaloso. Não é assim, apostólico? Até no namoro ele é fiel à doutrina e à disciplina. E, depois, podem, então, assumir o compromisso do noivado, que é um compromisso ainda mais sério e que antecede a união sacramental do casamento. E, no ato do casamento, irmãos, ambos, merecendo toda a proteção divina, participam, então, de um sacramento, uma cerimônia muito linda em nossa igreja, e recebem a benção nupcial. E aí, formam um novo lar, onde a Santa Vó Rosa pode estar, pode visitar, pode guardar, pode amparar e enviar anjos para que aquela família, aquele novo lar, seja sempre abençoado e seja na terra. Um pedacinho da igreja, cuja igreja, nossa igreja apostólica, é na terra, um pedaço no céu. E assim vivem os apostólicos, irmãos. E, sendo sempre fiéis, merecendo sempre a aprovação de Deus, sendo obedientes à nossa fé e à nossa disciplina, vão vivendo assim, formando uma família consagrada, criando filhos para Deus. Porque a principal função de uma família é criar filhos santos para Deus, para o reino do céu. Porque o povo apostólico é formado pela união das famílias apostólicas, das famílias ungidas, consagradas, fiéis e santificadas. É assim que é formado o povo de Deus, nesta terra e na obra desta igreja apostólica. E assim merecem sempre a guarda, o amparo dos anjos, a direção de Deus, porque a Santa Vó Rosa inspira os fiéis para saberem se comportar bem em todos os atos e compromissos de sua vida, seja no trabalho, na escola, numa faculdade, na rua, onde estiver. Deus está olhando para a sua pessoa. E os anjos estão guardando e livrando de todo o mal. E é assim, irmãos, que de vitória em vitória, o apostólico marcha, servindo esta igreja, dando bom exemplo a todas as criaturas. e quando chega a uma idade que Deus queira a sua pessoa no céu, o corpo simplesmente deixa de existir, falece. E a criatura de Deus, que é o Espírito, o Espírito é a pessoa espiritual. Então sai do corpo, é rodeada de anjos, arrebatada a uma certa altura, e recebe dos apostólicos a última homenagem, no ofício fúnebre, porque sendo santificado, é a imagem e semelhança dos anjos de Deus. E aquele apostólico, ao sair do corpo, é rodeado pelos anjos, arrebatado a uma certa altura, e os apostólicos, então, realizam com uma oração pastoral, o ofício fúnebre, homenageando aquela alma que venceu a sua última vitória e está prestes a entrar de posse do seu galardão, nas regiões celestiais. E assim que o corpo é levado à terra, a pessoa cumpriu sua última missão, é que devolver à terra o que veio da terra, que é o corpo, que foi criado pelo pó da terra, pelo poder de Deus. Então, a última missão do apostólico vitorioso é devolver à terra o que é da terra. Assim que o corpo é enterrado, o Espírito, que já está arrebatado a uma certa altura, sobe rodeado de anjos que vão cantando hinos maravilhosos. E é o dia mais feliz da pessoa. Mais feliz. A família na terra sente, muitas vezes, chora, mas, irmãos, tem o consolo de saber que aquela pessoa é vitoriosa e jamais será derrotada. E é o dia mais feliz. Legenda Adriana Zanotto